Meu nome é Jaime Mirtebão Zenamon, mais conhecido como Jaime Zenamon. Sou compositor, em primeiro lugar, violonista, concertista, maestro e professor. Da CIE, 20 de fevereiro de 1953, isso quer dizer que agora vai fazer 64 anos de vida, graças a bom Deus. E são 50 anos, 52 anos de carreira, comecei aos 12 anos, então é bastante. Comecei, nasci na Bolívia, La Paz, Bolívia, e tive uma infância incrível, porque era todo, como vocês podem ver, ou sentindo, mas tem uma pele branca, por causa dos pais, que são da Europa, então vieram e migraram para a Bolívia. E na Bolívia, naturalmente, a maior parte das pessoas são mestiças, ou descendentes de incas, dos indígenas, ou descendentes de espanhóis miscigenados também com o povo inca andino, dos Andes. Bom, enfim, então, quando nos primeiros anos de vida, comecei a notar que realmente, não sei se faziam ou não parte de uma cultura tão milenar e tão interessante, mas dizem que o ser humano é produto do meio ambiente. Às vezes pode até ser, mas eu me senti um pouco deslocado, um pouco deslocado, porque digo, bom, alguma coisa está, a música é interessante, mas não sei se é bem a minha música. A comida é fantástica, mas eu não sei se é bem a minha comida. O colégio onde estudávamos era um colégio muito interessante, porque era também fundado por europeus, um colégio internacional, frequentado por pessoas da região de La Paz. Então a gente tinha uma certa... Era muito cômico na época, não era nem politicamente correto, apenas... Bom, enfim, a gente foi, jogava bola e tal, e foi passando o tempo, e aí comecei a entender que realmente minha cultura fazia parte, de alguma forma, dessa cultura. Não sabia por quê, já chego a isso. Porque meus pais vieram do meu pai polonês, judeu polonês, e minha mãe, ortodoxa russa, na época da guerra, como os judeus foram perseguidos pelos nazis, acabou fugindo, liquidaram, praticamente mataram toda a família, sobraram quatro irmãos somente do meu pai, ou seja, três tios e ele, mataram todo o resto, e eles tiveram que fugir, naturalmente, era uma época doentia, horrorosa. E num campo de concentração, também acabou fugindo de lá meu pai, e acabou caindo na Rússia, numa campo de refugiados, que hoje está na moda, esses campos de refugiados, por isso que às vezes eu tenho um problema sério, quando se fala em refugiados, porque, afinal de contas, eu sou filho de refugiados, só que meu pai estava lá trabalhando, no campo de refugiados, carregava víveres, alimentos, coisas pesadas, o trabalho era muito forte, e minha mãe, ela trabalhava no almoxerifado, fazia todas as contas de quantos chegavam, quantos sacos eram de comida, quantas doações, etc., e tal. E aí minha mãe se encantou com meu pai, e eles acabaram fugindo de lá, da Rússia, foram para a Bélgica, acharam alguns, e o meu irmão, o irmão dele, que tinha casado com um alemão, também fugiram da Alemanha, foram para em La Paz, bom, e aí eles foram para lá. Só que eu quero chegar a isso, porque um avô de minha mãe me contaram que era mongol, da Mongólia, por isso que tem os olhos assim, parece meio chinês. E essa parte é interessante porque justamente, e que eu quero chegar à música, e à cultura da flauta, pentatônica, as escalas, era tão parecido com a da Mongólia, que eu realmente me emocionava muito quando eu escutava música boliviana de criança já. Você vê como o mundo é maluco, na Mongólia aqui se usa praticamente a mesma instrumentação, ou a mesma arte de expressar os sentimentos que nem na Bolívia, impressionante isso. Tem outras explicações que eu não sou agora antropólogo, e não vou começar a falar sobre isso. Então, crescendo, crescendo, minha mãe foi, como muitas das pessoas da Rússia e da Europa, ela tocava instrumento, ela tocava violão e cantava para a gente poder dormir quando éramos crianças. Um fato pinteresco é que ela também, quando saíram da Rússia, eles sobreviviam de alguma forma, meu pai ia procurar alguma coisa, ia vender alguma coisa para poder sobrevivir, alimentar as crianças, que eu já tinha dois irmãos naquela época. E ela tocava violão, costurava para as pessoas, chamava ela de mãozinhas de ouro, porque fazia tudo, costurava para poder vender e ganhar um dinheiro. E também tocava violão e cantava muito bem, muito bonito. Então as pessoas deixavam dinheiro com ela, ajudava muito isso aí. E ela disse que a música realmente salvou ela de muita coisa. E quando de criança ela tocava, para mim me lembro muito, até hoje, ela tocando e cantando violão para mim dormir de noite. Bom, no Moisés. E aí, quando chegou uma certa época, era a tradição da família, a mãe disse, bom, vocês vão ter que estudar tudo o que a gente não tinha condições de estudar quando éramos crianças, meu pai também. Então vamos na melhor educação possível, as melhores escolas, tudo do melhor que era o melhor investimento que pode ser fazer um ser humano. Então minha mãe começou, bom, vocês vão escolher um instrumento, meus dois irmãos maiores já tocavam acordeão, quer dizer, três irmãos na realidade, eu já chego depois a isso. Todas estudaram acordeão, um pouco de violão e tal. E eu, minha mãe me pegou um dia e disse, olha, qual é o instrumento? Eu não sabia exato, então vamos fazer o seguinte, ela me levou a uma rua e tinha uma loja de música. E quando eu vi a guitarra elétrica, eu fiquei totalmente vidrado, apaixonado pela guitarra elétrica. E foi a minha primeira guitarra elétrica e comprei um amplificador. E hoje em dia, são os Fenders, são fantásticos, mas na época não custava muita coisa. Eu tinha uma guitarra Gibson, Fender, que hoje em dia são colecionáveis. Mas na época não, você vendia por 200, 300 dólares uma guitarra dessas. Enfim, já com a guitarra, minha mãe disse, bom, guitarra, guitarra vai ter que estudar música. E eu, bom, queria ter um professor de música. Então tinha uma pessoa que me ensinava e tal, mas não era a minha praia. E no mesmo edifício que a gente morava, tinha um amigo que tocava a guitarra e tinha uma banda. E começou a me dar algumas dicas. Em pouco tempo eu superei ele, todos eles juntos. E através dele conheci outras duas, três pessoas, e aí formamos uma banda chamada Os Flintstones, que era dedicado aos... Aqui no Brasil chama-se Os Flintstones, que na época na Bolívia era pica-piedras. Pica-piedras, de quebrar as pedras, a família. E começamos a tocar e a estudar muito. E em pouco tempo ficamos muito conhecidos. Essa foi a melhor parte, vamos dizer assim, da minha adolescência. O mais irônico de tudo é que eu perdi um ano, reprovei um ano na escola por causa da música. E isso é irônico, porque hoje é só músico. Mas eu não estava muito afim de estudar música clássica. Eu me lembro que eles falavam de Beethoven e tal, e Mozart, e eu não dizia grande coisa. Até que em casa, naturalmente, escutando a música que meu irmão maior botava, de repente, Tchaikovsky e tal, e um dia eu simplesmente comecei a chorar de tanta emoção que essa música me trouxe. E aí eu me disse, mas de onde é essa música, essa música russa? Prokofiev, Tchaikovsky, Rachmaninov, Katshatorian, enfim, posso citar milhas. Era justamente pela alma eslava que eu adquiri através dos genes da mãe e do pai. O amor pela ópera, o amor pela música clássica. Aí me deu um choque tão grande. Mas mesmo assim, continuei fazendo rock. Eu acho que era pra ser e continuamos muito, muito, muito famosos. Recebimos disco de prata, de platina, lá na Bolívia. Fazendo uma viagem pro futuro agora. Por exemplo, estive na Bolívia depois de 40 anos quase. E a gente se encontrou todos já velhinhos, né, 60 anos. Mas quisimos fazer um tipo revival, um comeback dos Flintstones. E foi incrível, incrível. Num quarto pequeno, a gente... Todos são profissionais. Um deles é engenheiro, o outro é arquiteto, o outro é psicólogo e um advogado. Enfim, e fizemos uma... Como se fosse ontem. Tocamos todos, maravilhoso. E lembramos boas... Só boas coisas. Como se juntava gente. Estádios de basquete, duas, três mil pessoas. A gente tocava, tocava bem. Enfim, isso foi voltando de novo ao passado. Depois disso, chegou uma hora em que meu pai passava muito mal por causa da altura. La Paz tem 3.800 metros de altitude. No aeroporto, acho que um pouco mais, no altiplano. E meu pai, com pressão alta, etc., começou a passar... Realmente não tinha muita expectativa de vida. Acho que os médicos falaram, olha, você vai ter que descer, porque senão você não vai viver muito. A mãe também concordou, etc., e disse, aonde é que nós vamos? E o pai disse, bom, eu sei lá, como judeu, de repente vão para Israel. E a mãe disse, bom, eu vou onde você quiser, eu vou. E foram para Israel, ficaram lá. E eu fui junto depois. Depois que eu digo junto com o pai, porque a mãe foi antes. Inclusive, foi lá para comprar um apartamento. A gente foi lá. E quando eu cheguei lá, eu sofri, sofri, sofri muito, 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 porque me fez falta, sabe? Aí que eu digo a Bolívia foi uma coisa impressionante. A terra, como é impressionante. A gente tem uma palavra chamada Pachamama, é Maiterra. E a Maiterra tem uma força que a gente às vezes diz, puxa, onde é que está a minha identidade? E você perde a identidade, você não é europeu, você não é russo, você não é polonês, você daí não é mais boliviano. E digo, bom, vou ser israelense, está da mesma, já estou no mundo. Cheguei em Israel, por incrível que pareça, os caras tinham preconceito contra mim, porque eu não tinha nascido lá. Eu era para eles, era boliviano. Então, era uma loucura. Enfim, eu digo, o que eu vou fazer aqui? Montei uma banda, a banda estava fantástica, inclusive um dos guitarristas que era com a gente era o guitarrista do Chicago, o grupo Chicago, que era famosíssimo, o mundo inteiro. E ele, não sabe por que carga d'água, mas a gente se conheceu e disse, bom, vamos formar uma banda. E a banda estava ótima. Tanto é que o empresário, quando fizemos o debut, o empresário veio de outra cidade para nos ver. e nós moramos em Haifa, o cara veio de Tel Aviv. Nesse dia, deu tudo errado. O baterista não veio, quebrou isso, a minha guitarra não funcionava. Foi uma desgraça, tanto é que o cara estava a pé da vida, ele disse, sabe, eu não quero mais saber de vocês. Eu digo, não, mas dá uma chance. Não, eu vi tanto de vocês que estavam tão bem, e agora, bom, foi embora. Eu falei, bom, agora chega. Eu não quero mais música, chega, vou deixar a guitarra. Dessa altura, eu já tinha 18 anos, mais ou menos. E digo, vou para casa, vou estudar eletroeletrônica, que eu adoro fazer também isso. E andando pelas ruas de Haifa, de repente, passei por uma rua pequena, muito, porque, para quem não conhece Israel, parece que a gente está andando na história. Cada pedra tem sua história. É uma coisa absurda. Todas as religiões do mundo estão lá e todos convivem. Eu não vejo esse problema que o mundo, os jornalistas, acostumam a ter, sensacionalismo. Tem cristãos, católicos, armênios, bahai, muçulmanos, enfim, todos vivem bem. E aí, numa rua, descendo, vi, a coisa me atraiu, um jardim belíssimo, uma casa assim, acho que era antes de Cristo aquilo. Um jardim com os pavões, coisa mais linda. Não grande, mas um pátio. Entrei, escutei música maravilhosa. E, nossa, que linda essa música. Entrei, era uma academia de música. Então, passei por lá, digo, bom, conheci um professor, queria falar com ele, estava dando aula de violão, ele disse para mim, espera um pouco, eu te atendo. Digo, bom, fiquei ali, extasiado. Para mim, foi uma paz, assim. Digo, bom, alguma coisa achei, que o senhor Amar não procura a vida inteira alguma coisa, e não acha. Acho que até morrer, vamos ficar assim. E quando se acha alguma coisa que dá paz na gente, diz, bom, que magia é essa? E, às vezes, não sabe de onde vem isso. Se é a mão de Deus, a mão divina, ou a natureza. Mas é uma coisa que toca, e a gente não sabe explicar. Música me tocou. Ele me atendeu e disse, olha, eu dou violão e tal, aulas de violão. Digo, eu quero estudar violão. Ele disse, bom, vou ter aulas de violão. Mas eu não sou violonista, ele disse, eu dou aulas de violão, mas sou músico. Eu sou violoncialista, oboísta. Ele disse, exatamente o que eu quero. Eu quero estudar música em geral, eu quero compor, eu quero estudar, eu quero ver como é que funciona a música. Ele disse, puxa, melhor ainda, mas eu vou te dar aulas de violão. E também te dou aulas. Eu venho, cheguei em casa, com a notícia, e a mãe disse, tudo bem? Digo, tudo, eu achei na minha vida o que eu quero fazer. E ela disse, o quê? E a música. E eles olharam para o outro. Meu Deus. A mãe não falou nada, disse, bom, tudo bem. O pai olhou para mim, está seguro? Digo, é o que eu quero fazer. Meu irmão me pegou do braço, e disse, vamos conversar um pouco. O que foi? E disse, sabe, Jaime, é bom que você escolhe alguma coisa que você gosta. Sempre você vai viver, de alguma forma, você vai dar aula, você vai subsistir, não se preocupe. Digo, não, meu medo não é esse, eu quero ver se é realmente, porque eu já estou há anos fazendo isso, e não achei um caminho mesmo dentro da música, aquilo que eu quero fazer. Bom, passa isso, a mãe chega para mim e diz assim, olha, tudo bem, você vai fazer música, mas uma coisa, faça bem feito, porque música ruim, você vai acabar mal, se você fizer mal isso, você vai sofrer, e eu não quero você sofrer, você vai estudar, eu vou abrir as cortinas toda manhã, às sete horas da manhã, e você vai estudar. Bom, e foi, dito e feito, comprei o primeiro avião clássico, e, bom, o resto é história, até hoje eu não parei mais, um segundo, um dia, de trabalhar e estudar, e lembro sempre da mãe, quando tem preguiça, melhor abrir as cortinas, e começar a estudar e fazer as coisas. Nunca acabei segundo grau, porque acho que não tive tempo, comecei a trabalhar muito cedo, justamente, com a música, ganhava muito dinheiro naquela época, meu Deus, comprava, guitarras das últimas, e amplificadores, e tudo, é impressionante. Depois, comprei meu primeiro violão, clássico, bom, a parte daquele que eu já tinha comprado, comprei um espanhol, excelente violão, e trabalhei muito. Bom, passou o tempo, meu pai não se adaptou muito bem a Israel, minha mãe, adorava, mas também a língua era estranha, aquela coisa, porque eles, ao final de contas, eram sud-americanos, não queriam mais saber de guerra, nem conflitos, de tudo isso. Um amigo diz, olha, venha para o Brasil, e ele diz, Brasil, sim, venha, você vai gostar, tem uma cidade chamada Curitiba, onde a maioria dos europeus vem, poloneses, alemães, enfim, todos, meu pai diz, mas o que eu vou fazer? não, você, nos vamos montar para você um negócio, você, você, profissional da tua profissão, você lá, alfaiate, então você vai, meu pai era alfaiate, você, tudo bem, minha mãe o acompanha, e eles vieram para cá, para Curitiba, sem cantar, eu vim mais tarde, quando eu vim para cá, no Brasil, e nós morávamos na praia, em Haifa, em Israel, uma praia belíssima, quando eu vim para cá, me lembro, eu cheguei em Santos, navio, e a primeira coisa, foi recepcionado por um monte de mulatas, e todo mundo sambando, e eu não sabia o que era, e comecei a olhar, e digo, gostei, era tão legal, alegria, fantástico, nossa, e sensualidade, uma loucura, digo, para um garoto que nem eu, imagina, bom, me pegaram de cobre, e começaram a vir à noite, através dos matos, não tinha tanta cidade, eles estão falando dos anos 70, fui indo, fui indo, e começou a me dar um desespero, eu subia mato, 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 verde, me lembrei de um livro que li, Os Tristes Trópicos, disse, bom, isso aqui não é para ser humano, isso é para sapo, cobra, araña, mas o ser humano não pode morar aqui, não é possível, porque me lembrei das histórias da selva, e era mato, naquela época não tinha essa plantação, isso não, ao fim de contas, de noite, chegamos numa pracinha, não sei onde que era, meu pai já tinha montado o negócio dele, não tinha apartamento ainda, não montaram tudo, então fui dormir lá em cima, no dia seguinte, quando, quando já era, óbvio, claro, eu desci as escadas, me arrumei, e as meninas que trabalhavam na loja, me cumprimentaram, eu fiquei todo envergonhado, eram muito bonitas, e eu não sabia falar, numa palavra, em português, e eu fiquei todo assim, meu Deus, encabulado, mas eu gostei, gostei, daí era a Praça Generoso Marques, que depois eu, era ali, e depois de um dia, tinha que fazer documentos, essa é uma história bem, 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 cômica, de manhã cedo, eu digo, bom, vou acordar cedo, para legalizar alguns documentos, que tinha que fazer, e vou tomar um café, ali, tinha uns bares, bastantes, que a pessoa tomava café, fui lá, recebi um bom dia, se eu viajar bom dia, poucas palavras em português, e disse, pois não, falaram para mim, é a única língua no mundo, português, que pois não quer dizer sim, e pois sim quer dizer não, então, você fica perdido, pois não, digo, digo, não, pois não, até que eu entendi o que que era, e disse, o que que vai querer, digo, uma pinga, pinga, e todo mundo, meio que me olhou assim, eu fiquei mais encabulado, pinga, por favor, em espanhol, uma pinga, grande ou pequena, falou assim, digo, não, grande, grande, tudo bem, aí veio um copo d'água, aí eu pensei que era água, porque a gente tomava água para, na Argentina, era assim, em outros lugares, dava um copinho d'água, para tomar, digo, ah, você está com sede, e, a pinga para dentro, e eu fiquei desesperado, eu falei, de lá para cá, nunca mais consegui cheirar, cachaça, aí falei assim, ah, que é sexto, que é sexto, e a pessoa diz assim, pinga, digo, não, não, café com leite, ah, pingado, bom, aí, pingado, muito tarde, muito tarde, quanto, pum, fui para casa, dormi na, na escada, acho que foi, terrível, coisas que acontecem para os estrangeiros, hoje é dorizado, mas na época, imagina, bom, é por aí, depois, vamos lá, continuando, como já trouxe uma bagagem muito boa de violão, o pessoal queria me conhecer, comecei a ficar muito conhecido em Curitiba, e, houve um concurso para dar aula na Escola de Música e Belas Artes, conheci a Enriqueta Garcés Duarte, muito amável, muito fina, elegante, uma grande pianista, pedagoga, e me disse, eu falei assim, olha, aqui nessa cidade não tem violão clássico, isso é uma vergonha, ela disse, o problema é o seguinte, que o violão aqui no Brasil é considerado, coisa de boêmio, não é uma coisa séria, eu disse, pois é, então vamos fazer coisa séria, porque no Rio tem, em São Paulo tem, porque no Curitiba não tem, disse, bom, boa ideia, vou abrir um concurso para todo mundo, o que quiser, aí entrei no concurso, ganhei de todos os participantes, veio inclusive os jurados do Rio, era uma coisa bastante neutral, e ganhei, inclusive, pessoas ficaram bastante bravas, e fizeram calúnia, de que eu estava me abusando, da situação, enfim, coisas que, chatas, bom, então, para variar, para variar, resumir, eu fui o primeiro fundador da cadeira de violão de belas artes, isso foi em 72, me parece, fiquei, depois fui para o Rio, tive cursos com Torívio Santos, estudei bastante, conheci, daí foi uma época maravilhosa, que eu conheci, aprendi também, esse interim, indo e voltando, me contrataram para dar aulas aqui em Blumenau, aulas também em Londrina, então, minha vida era intensa, intensiva, tremenda, eu dava aulas, e ainda compunha, e fazia tudo que possível, conheci grandes músicos, tanto em Curitiba, como no Rio, no Rio, conheci gente fantástica, Luiz Bonfá, que escreveu Manhã de Carnaval, conheci Tom Jobim, conheci Sebastião Tapajosa, ao qual trouxe um violão da Alemanha, enfim, Tom Jobim, uma história tremenda, porque era garotinho, ele vai no apartamento dele, ele tinha uma garrafa de whisky, em cima do piano, e disse, bebe rapaz, bebe um pouquinho, e eu naquela época, acho que nem bebia, não bebia, bebe rapaz, e bom, carioca, e fui tomando, mas saí totalmente trípido, vi crescer grandes músicas, a Bolsa Nova, Elis Regina, assisti muito, conheci os arranjadores dela, Arthur Verocay, grandes músicas, foi uma época maravilhosa no Rio, que realmente me deu uma, aprendi muita música brasileira, entre aspas, brasileira, para mim era carioca, não era brasileira, a música depois, hoje eu sei que a música brasileira é enorme, não é música carioca, que seria a Bolsa Nova, é típico de Ipanema, as praias, o litoral do Rio de Janeiro, Acabou Frio, aquelas, Macaé, enfim, toda essa parte ali, Rio das Ostras, se criou em festivais de jazz, tem festival de música popular brasileira, enfim, mas a divergência musical brasileira é enorme, isso me ajudou muito, tanto me ajudou que quando chegou, 76, eu digo, não, agora está na hora de, de sair um pouco, agora eu quero experimentar alguma, fui para o pai, a mãe de novo, disse, olha, tem uma notícia, o pai de novo, o que foi agora? Digo, notícia boa, eu disse, não, acho que é boa, mas eu vou para Nova York, disse, você está louco, disse, bom, pode ser que eu estou louco, mas eu vou, mas sabe que é Nova York? disse, não sei, quero ver, me deram endereços, alguns, dois, tinha um amigo, que me convidou para ir lá, fui, me meti na bagunça de Nova York, meu Deus, que loucura isso, que loucura, não vou contar muito, porque realmente é uma cidade, sabe, tipo peso pesado, da MMA, aquela coisa assim, que a gente recebe porrada, e não sabe se, se dói ou não, enorme, é uma coisa assim, eu toquei de aula, me lembro, me dei, inclusive, bastante, mas era tão pesado, e eu digo, meu Deus, será que você vai, esta é uma selva, isso aqui, e tem a música New York, New York, se você consegue fazer lá, você consegue no mundo inteiro, e eu, meu Deus, que isso, e a gente se sente pequeno, porque os teatros, é tudo grandioso, aquelas óperas, músicos, e acabei conhecendo bons, e me convidaram, para dar um concerto, no Lincoln Center, uma coisa espetacular, e eu, quebrei, na aula, comecei a tremer, e digo, não, não tenho condições, emocionais, e olha, que eu tinha tocado muitos concertos, já era concertista, já tocava muito, mas me quebrei, foi triste, e a mulher disse, te dou uma oportunidade, o Lincoln Center, se você consegue aqui, olha, afeito, ah, quebrei, não deu, infelizmente, eu morava na casa, de um amigo da Bolívia, que eram, muito amigos, desde criança, que a minha mãe, como russa, tinha outras amigas russas, eram amigos, eram filhos, de uma amiga russa, e ele trabalhava, com gesso, nos prédios, em Nova York, ganhava muito bem, tinha uma empresa já, e eu digo, Leo, não me deu, eu digo, Leo, eu desisti, eu não vou, hoje me deu essa oportunidade, eu fui lá, não consegui, cara, eu quebrei, o que que eu faço? Ele disse, eu falei, aqui em Nova York, é grande, eu digo, não é isso, cara, eu tenho oportunidade, mas eu não vou entrar lá, como é que eu vou entrar no teatro lá, se eu não tenho condições emocionais disso? Ele disse, bom, não posso te ajudar, mas eu posso te ajudar, se você quiser ficar, aqui, eu digo, o que que você faz? Gesso e tal, você quer fazer? Digo, bom, cortei as unhas, porque eu preciso de unhas para tocar violão, cortei as unhas, deixei o violão na caixa, digo, bom, chega para mim, música acabou, e eu vou começar a trabalhar em fazer prédios, pelo menos vou ganhar um dinheiro, e ver o que eu faço na minha vida. Nessa noite, uns três dias antes, voltando dessa história, três dias, uma semana antes, eu conheci uma moça, que eu conheci no Rio, uma violonista, que não morava em Nova Iorque, mas ela estava em Berlim, dava aula na universidade, essa moça era amiga nossa das classes de violão, Turívio Santos, no Rio, e ela me deu um telefone, e eu, em Nova Iorque, liguei para ela, e ela disse, poxa, mas agora que você me liga, agora estou indo embora, estou indo para Berlim, pois devia ter me ligado antes, quanto tempo você está aí, digo, não, já estou há um mês, estou aí, nossa, seis, oito meses, por que você não me ligou? Ela disse, não, porque achei o telefone, era antigo, não sei porquê, não sei, ela disse, bom, puxa, agora, mas a gente saiu umas duas, três vezes, conversamos muito, eu toquei até para ela, ficou encantadíssimo, bom, voltou para Berlim, tchau, e nessa noite, que eu cortei as unhas, essa noite, eu já estava na, que eu tinha que acordar às cinco da madrugada, para ir trabalhar, no primeiro emprego, vamos dizer assim, de mãos de obra, às três da manhã, liga, telefone, leuventos, olha, alguém está te ligando aqui, essas são horas de ligar, bom, se é assim, deve ser alguma coisa, ou ruim, ou bom, porque nessa hora, ninguém liga, só para dizer como é que você está, ela pegou o telefone, era ela, disse, olha, você pode vir, tem um jeito de você vir, das 24 horas, digo, para quê? Estão precisando urgente, um professor, e me indiquei você, mas tem que fazer um exame, digo, sabe o quê? Eu não tenho o que perder, vou sim, eu troquei minha passagem, que eu tinha aberto, inclusive, para voltar para o Brasil, tinha aberto um ano, a passagem aberta, troquei para Berlim, meu amigo disse, Leo, o que você vai? Eu digo, Leo, faz o seguinte, às cinco da manhã, me leva para o aeroporto, que eu vou tentar trocar a passagem, e eu vou para Berlim, tudo bem, eu tinha uma mala, um violão, fui para Berlim, cheguei lá, me recebeu, morei no apartamento dela, e nas 24 horas, tinha que fazer um teste, um exame, o que eu faço com as unhas? Peguei as unhas postiças, tudo bem, comecei a estudar, 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 acho que estudei, nunca estudei tanto na minha vida, e fiz o exame, tinha que dar uma aula e tal, e toquei, o pessoal ficou encantadíssimo, o diretor, e era a Universidade Superior de Artes de Berlim, uma das melhores do mundo, consegui, eu digo, bom, de novo, Deus não me deixa sair da música, cada vez que eu quero desistir da música, me volta para a música, que coisa mais louca, digo, tá bom, Deus, não vou discutir com ninguém, chega, fazer música, ok, eu faço música, faz o que quiser comigo, eu vou morrindo, toquei e tal, mas, tinha que saber alemão, e o alemão, meu Deus, mas eu tinha as palavras algumas, por causa da minha tia, que era alemã, eles fugiram da, lembra da história de Berlim, eles fugiram, e minha tia falava só alemão com a gente, eram algumas palavras, eu me lembrei, e, e lógico, tampou nervoso, e a mulher, e tinha um amigo do lado, don't worry, eu falava, don't worry, em inglês, e eu vou falar para você, se ela perguntar, eu vou falar, alguma coisinha, assim, assim, você disse assim, não, tá bom, e eu, o que que eu falo, eu falo, eu falo já, todo fala já, e ela diz assim, você já, pode escrever teu nome no quadro, já, e ficou olhando, já, não, não, perguntei, your name, your name, right, ah, ah, já, já, eu escrevi meu nome, passei nessa até, e ela fala, puxa, você entende alemão bem, já, é ótimo, e, fiquei, para resumir a história, fiquei 12 anos lá, conheci grandes músicos, grandes compositores, ah, conheci um cara que agora é famosíssimo, esse cara, Hans Zimmer, que faz, faz filmes, ah, depois fica um colega lá, porque eu faço parte do, do grupo, dos maiores componistas, compositores, da Alemanha, entre os 120, ah, conheci, enfim, de músicos grandes, de toda, de toda, escola de Stockhausen, que é um maluco, ah, da nova música, e depois, fundei uma banda lá, chamada Cinnamon, e essa banda, fizemos muito sucesso, gravei quatro, quatro, cinco CDs, que estão aí, vendendo bem, até hoje, e nós fundamos, duas tipos de música, uma era New Age, e a outra era Tecno, foram os precursores da Tecno Music, e da New Age, não é o Tecno que tem hoje, que é aquele, pauleira, bate-se-taque, eles chamam, mas era um Tecno, um pouco mais light, é Underground Music, e depois a New Age Music, começamos junto com Tangerine Ritz, os grupos que, Klaus Schulz, e por aí vai, Kraft, todos conheciam, nos tocávamos juntos, concertos, isso foi para mim, um paraíso, fiquei lá, mas o vínculo em Curitiba, continuava, continuava, lógico, cada dois anos, e vinha para não perder o meu documento, vinha para cá, e o estado de graça, porque ao final de contas, era a melhor escola, uma das melhores do mundo, comecei a aprender a reger, e tive aulas com grandes personalidades, inclusive, depois de um tempo, eu trabalhava no Instituto, no Museu de História da Música, e na Filarmonia, em Berlim, para quem conhece, um teatro maravilhoso, e eu tinha até a chave, entrava nas salas, fazia, porque trabalhava no estúdio, fazia tour com as pessoas, porque eu sabia vários idiomas, então, levava o pessoal para conhecer instrumentos antigos, um museu de instrumentos antigos incrível, e nessas andanças, lógico, que a Filarmonia de Berlim, trabalhava toda manhã, ensaiava lá, então, eu ficava olhando e tal, e nas aulas do professor Karajan, Herbert Karajan, uma sumidade, um regente, que eu conheci, disse, eu me acercava mais, fiquei mais perto, e ele até um dia olhou, e perguntou, e ele falava, e disse, não disse nada, ele trabalha aqui, mas o que ele está aqui, o que ele faz, e eu falei, maestro, posso me apresentar, eu sou compositor, mas isso, não importa, eu queria assistir as aulas, posso assistir? Ele falou, ok, pode, então, eu assisti a aulas dele, como ouvinte, lógico, para participar pela própria condição, de que, nem poderia nesse caso, porque tinha todo um procedimento de, cursos, que vem gente de fora, então, o tempo deve ser extremo, mas eu assisti muitas aulas, depois eu falei com os amigos, digo, será que eu coloco isso no currículo, lógico, esse cara foi um gigante, você tem que, você trabalhou, estudou lá, e bom, aprendi muito com ele, especialmente, como não se deve reger militarmente, um, dois, três, quatro, um, dois, aquela banda militar, não, ele era, era um cara que alguns criticavam, e falavam, ele faz maionese, ele fica fazendo maionese, tudo bem, fazer maionese, mas com uma emoção tremenda, quer dizer, a maionese saia fantástica, bem gostosa, enfim, e, é isso, depois, passou, não quero me alargar muito, Berlim foi uma, uma escola tremenda, para mim, para a música, para tudo, tinha minha sala, um piano estano, e, a vontade, uma, uma universidade maravilhosa, depois, gravei os CDs, para quem está interessado, tem muitos, Zenamon, é só entrar na, na Google, Jaime Zenamon, eu sou o único, Zenamon único, meu pai tinha inventado, isso, uma, pequena história, só para acabar, quando, fugiram da Rússia, meu pai tinha medo, que descobrisse, que minha mãe era russa, porque, estavam perseguindo, os comunistas, e, ele não queria, que alguém, soubesse, que minha mãe, tinha saído da Rússia, ilegalmente, minha mãe, disse que saiu muito legalmente, mas, meu pai, disse que não, bom, essa história, eles levaram junto, e, quando perguntaram, um dia, para ele, qual é o nome, da sua esposa, ele falou, Faia, que é o nome dela, e, Zenamon, a canela, Zenamon, em inglês, e canela, e, ficou, eles escreveram, Zinamon, Z, I, N, A, M, bom, outros escreviam, na verdade, em inglês, é, C, I, N, A, M, N, N, cinnamon, mas, é bom, e, aí, no meu documento, sou o único, que é Zenamon, com E, Zen, aí, bom, tem uma coisa louca, porque Zen, é Zen budismo, e Amon, é aquele deus egípcio, então, Zenamon, e usei, por isso eu usei isso também, porque senão fica muito longo, esses nomes que não acabam, quando a gente vai para a Alemanha, para esses países, qual é o nome? É, João Oliveira, tal, de Ferreira, de Oliveira, pinto, e, e, meu Deus, você não tem um nome desse tamanhinho, por exemplo, João, Pedro, e acabou, e, bom, então, Jaime, tal, acabou, Jaime Zenamon, pode entrar no Google, está tudo ali no YouTube, tem mais de mil vídeos, bem, e, chegando ao final, desta, desta história, gostou muito de, hoje, fazia muito jogar bola, adorava jogar bola, mas, infelizmente, meu joio quebrou o joelho, tal, e, e a gente vai sofrendo de uma doença, chamada, la se foia, la se foia, a juventude, la se foia, a juventude, ou seja, hoje, me resta mais do que fazer pilates, e, caminhadas, é o que dá, como músico é necessário, e, fico compondo, o dia inteiro, mas, meu cérebro, está bem, pelo menos, não sai fumaça ainda, casei, Curitiba, visitando meus pais, conheci uma, uma mulher formidável, para mim, pelo menos, advogada, e que fez minha documentação, porque eu estava cansado, de vir para cá, no aeroporto, e ficar horas, na fila dos estrangeiros, era realmente horas, eu perdia o avião, era duas, três horas, era maçante, depois de doze horas de viagem, enfrentar isso, então, eu falei, conheci a minha esposa, advogada, me apresentaram, e, olha, eu gostaria muito, que você fizesse, minha natureza, fazemos isso, ela, eu conheci, num clube, curitibano, que eu, não era sócio, mas ela era, num baile, baile, de formatura, sim, e, eu sei que, quando, a história, é cômica, também, um pouco, porque, quando vi ela, me encantei, sabe, aquelas coisas, que de repente, você olha, para um país, você se encanta, também, não sabe, porquê, de onde, somos bilhões, de habitantes, mas você, olha uma pessoa, e sente alguma coisa, que você não sente, chama isso, de qualquer coisa, amor, à primeira vista, segunda, terceira, eu não sei, sentimento, química, e, eu estava, numa mesa, com os dois amigos, que trabalhavam, no tribunal de justiça, e, vi ela, na terceira mesa, ali, com os filhos, já tinha, os pequenos, e, eu, me encantei, e, ele, olhar para mim, andava, se olhava, e tirava, e eu também, e foi, eu fui, mais uma mesa, e depois, mais uma mesa, e depois, acerquei, me apresentei, meus amigos, ficaram, não, 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 não pode, e tal, e disse, podemos falar com você, digo, pode, me levaram para o banheiro, disse, Jaime, pelo amor de Deus, não, ela, ela é filha, de um só chefe, é presidente do tribunal de justiça, aqui, e não pode, ela não dá bola para ninguém, era linda, assim, magrinha, e eu não dá bola, Jaime, sai, eu digo, não, como não, se ela está falando, como não, 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 pelo amor de Deus, você vai acabar, nós trabalhamos lá, e eu não digo, eu com o peixe, não tenho nada a ver, voltei para a mesa, e continuamos conversando, aí me deixou o endereço, e naquela época, eu me mudei da Alemanha, me mudei, nos últimos anos da Alemanha, eu trabalhava muito na Holanda, e ela se comunicava comigo, bom, quando, um dia, disse, eu decidi voltar para o Brasil, e ela me ajudou nisso, inclusive, digo, vou pegar o navio, porque tinha um contêiner, para levar para o Brasil, para mudar para cá, porque já estávamos namorando, então, digo, não, agora vou voltar para Curitiba, acho que já cumpri um pouco a minha missão aqui, quero voltar para quê? De novo, do início, agora veja como, volta, sempre juntar, eu quero, uma coisa, que o ser humano procura, e acho que achei, é a raiz, certo? Os amigos, a família, e a raiz, isso você procura a vida, se você acha essas três coisas, e te dá satisfação, você tem casa, se você não tem amigos, não tem a família, e não tem raiz, eu fiquei procurando a vida inteira, e acho que achei, essa volta, quando eu vim para cá, ela me encontrou em Portugal, viajamos de navio, para cá, e, não vou falar o resto da história, porque eu quero acabar bem, ela me ajudou tremendamente, com a naturalização, toda, então disse para ela, vamos fazer o seguinte, eu também vou levar você, para um lugar, que eu sempre adorei, e me identifiquei, e acho que ajudou, tudo na minha vida, que eu tenho, profissionalmente, em Berlim, então, de lá para cá, já viajamos, 500 vezes, tive apartamento lá, junto com ela, e ela está aqui, o nome dela, Eliane Machado, Zenamon, ela escreveu o nome, está muito orgulhosa, de levar o nome, então, somos únicos dois, Zenamon, pronto, e até agora, estamos juntos, já enterramos todos os pais, os amigos, estamos aí, mas estamos sobrevivendo, e, bom, para acabar, não tive filhos com ela, mas ela já tinha três, que eu praticamente criei, e o filho do meio, ele teve uma, adotou uma menina, chamada Karina, pequenininha, brasileira, Karina está hoje, com 22 anos, e já, seria minha neta, por tabela, não, porque, eu nunca tive filha, mas eu tinha uma neta, eu sempre brincava, falava assim, teu padrastro, eu sou vovô astro, e eu sou padrastro, certo, e sou vovô astro também, e, ela está grávida agora, e vai ter uma menina, chamada Helena, quer dizer, que eu sou bisavô, portabela, coisa de louca da vida, enfim, esses são netos, bisnetos, a família, criei eles, também, todos, tristes histórias, tem, justamente, o pai dessa menina, teve um acidente de moto, três anos atrás, faleceu, uma coisa mais estúpida do mundo, com 40 anos, um motoqueiro profissional, esteve conosco na Alemanha, fez uma tour de 3.800 quilômetros, uma BMV, fez, ótimo, passou bem, em Foz do Iguaçu, voltando da aula, numa calçada, para uma árvore, tchau, sozinho, sem ninguém, passamos por isso também, vocês podem ver, que eu jamais desejo isso para ninguém, nunca, nunca, acho que esses são os momentos da vida, que, nos ensinam a ser muito mais, humildes, tranquilos, que tudo isso passa, e a gente, só pode agradecer, de estar bem, e vivos, com saúde, melhor ainda, e para encerrar, vou contar uma história, bem pequenininha, Deus disfarçou-se, de um mendigo, e foi falar com um sapateiro, que sempre estava infeliz, e o mendigo chega e diz assim, você me daria cem reais, para eu comer, e o sapateiro disse, olha, me deixa em paz, você me daria cem, e o mendigo fala assim, eu te dou o que você quiser, e disse, você é capaz de me dar um milhão de dólares? Só sim, só porque você não me conhece, e só eu te dou um milhão, só que é o seguinte, eu vou te dar um milhão, se você me der as duas pernas, e disse, mas para que eu vou fazer um milhão, se eu não tenho as duas pernas, não adianta, tá bom, eu te dou dez milhões, se você me der os teus dois braços, pensou, não, não, o que eu vou fazer com dez milhões, se eu não tenho os dois braços, eu te dou cem milhões, então, se você me dar os teus olhos, cem milhões, não está mal, mas o que, sem olhos, para que, não, não quero, está vendo, você é bilionário, e não sabe, então, a vida é assim, a gente, às vezes, vê lá, mas não vê o que temos, certo? Muito obrigado, fiquem com paz, e isso, que sirva, para os alunos, ou para quem quiser, saber um pouco da minha história.